Oi, oi amigos do Ninho do Canário! Eu quero deixar para você uma dica bem básica para aqueles que já tem experiência. Não é novidade, mas para quem está começando, iniciando, ela é muito útil. Que é o uso dessa bucha aí que você vê balançando na gaiola. Para que serve essa bucha? Para que colocá-la na gaiola, nas voadeiras? Então, ela serve para evitar a debicagem entre os canários. Ou seja, os canários começam a arrancar as penas das asas, da cauda, do rabo, dos seus amiguinhos, e começa aquela brincadeira toda de tirar a pena da asa, aí sai sangue, inflama, dá problema. Então, essa bucha, ao ser colocada dentro das gaiolas, bucha simples, você compra aí facilmente, corta em pedaços. Eu uso um clipse, abro o clipse e faço dele um ganchinho e coloco nas gaiolas. Então, o canário, de vez de puxar as penas dos seus irmãos lá e amigos, ele começa a brincar com essa bucha, começa a querer desfiar a bucha, ele também faz da buchinha ali um balanço para ele, se agarra ali e fica balançando naquela bucha, e distrai os canários, não é? Dá ali uma distração para eles também, acaba escondendo um pouquinho um do outro, eu coloquei aí umas três ou quatro por voadeira, e evita essa debicagem, que é comum nos canários, eles querem brincar, eles são curiosos, não é nem por maldade, mas começam a debicar um ao outro, e isso traz problemas, pode trazer problemas de inflamação, até quando essas penas saem, daí quando os demais veem que aquele menos sortudo ali está todo já debicado, aí parece que mais ainda eles vão atrás daquele, e quando são mais novinhos, então, pior ainda. Essa é uma solução barata, simples, uma dica que pode ajudar você a evitar esse problema, o uso da bucha nas voadeiras. Um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.